Bom, 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 prei um carrinho pra vender mandioca frita Chamei a novinha, fechamento a mesma fita Pro negócio crescer e as vendas ser garantida Eu combinei com ela, eu empurro e você grita Olha a mandioca frita Continua gritando que eu vou empurrando Continua gritando que eu vou empurrando O carrinho da mandioca frita na sua rua tá passando O carrinho da mandioca frita na sua rua tá passando Continua gritando que eu vou empurrando Continua gritando que eu vou empurrando O carrinho da mandioca frita na sua rua tá passando O carrinho da mandioca frita na sua rua tá passando O carrinho da mandioca frita na sua rua tá passando Comprei um carrinho pra vender mandioca frita Chamei a novinha, fechamento a mesma fita Pro negócio crescer e as vendas ser garantida Eu combinei com ela, eu empurro e você grita Todo saboroso, olha a mandioca, olha a mandioquinha frita Continua gritando, que eu vou empurrando Continua gritando, que eu vou empurrando O carrinho da mandioca frita na sua rua tá passando Continua gritando, que eu vou empurrando Continua gritando, que eu vou empurrando O carrinho da mandioca frita na sua rua tá passando O carrinho da mandioca frita na sua rua tá passando O carrinho da mandioca frita na sua rua tá passando Continua gritando que eu vou empurrando Continua gritando que eu vou empurrando O carrinho da mandioca frita na sua rua tá passando